E parece que existe um DVD, olhem só vocês, um DVD, que estaria mostrando membros da inteligência americana se comunicando com seres de outro mundo. Eita! Lembra que na semana passada eu comentei aqui que existe uma fita mostrando a criatura de Varginha? Essa fita realmente existe, estou por dentro, estou a par das negociações para que essa fita venha a público. Agora resta saber se o que está sendo mostrado naquela fita é um ET, alguma coisa vinda de outro mundo ou é um ser, alguma criatura exótica, não sei, eu nunca vi a fita, nunca vi nenhum frame dessa fita mas existe, ela existe, agora resta saber o que é que está lá. Enquanto a gente está aqui na corrida pelo ouro para que essa fita venha a público e vai vir porque pelo que eu ouço falar, está bem avançada as negociações, nos Estados Unidos eles têm um DVD, olhem só vocês. Então hoje eu vou comentar sobre isso, eu nem ia gravar vídeo hoje porque hoje eu passei o dia inteiro gravando para um projeto do qual estou envolvido, mas quando eu vi essa notícia eu falei ah não, eu tenho que compartilhar isso com alguém, gente, eu não posso dormir com essa informação só comigo. Então vamos lá, vou comentar aqui com vocês conforme eu vou lendo. Durante a audiência de óvnis de 2023, o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, David Grunge alegou que havia evidências de espaçonaves de origem não humana. Como vocês sabem, isso deu o que falar, né, as pessoas ficaram, o mundo parou para escutar David Grunge. E uma coisa que eu sempre comentei aqui sobre isso é que tipo, o cara é um militar, um ex-militar com uma carreira respeitosa e que não tinha motivos para que vira público, né, e falar o que ele tem falado, né, que existe, aliás ele nunca falou alienígenas, né, ele sempre tomou cuidado de falar seres não humanos. Esse é o termo que ele usa. Então, né, eu não vejo por que ele inventa tudo isso, né, eu acho que de fato ele acredita nisso. Mas, prosseguindo aqui, essa afirmação levantou questões sobre se houve algum tipo de contato estabelecido entre humanos e essas espécies extraterrestres. Rumores persistentes sugeriram que tratados secretos podem ter sido assinados pelo governo dos Estados Unidos em colaboração com esses extraterrestres, né. Mas, por que os alienígenas foram falar justamente com os americanos, né, pô, esqueceram o Brasil, esqueceram a Argentina, esqueceram todo mundo, sempre os americanos estão na frente, né. Timothy Gutt, ex-consultor do governo dos Estados Unidos, fez uma afirmação extraordinária de que o ex-presidente Dwight Eisenhower teve três reuniões clandestinas com extraterrestres em 1954 em uma base aérea remota no Novo México. Posteriormente, Ren Heshed, ex-chefe espacial israelense, mencionou acordos secretos entre alienígenas e o governo dos Estados Unidos, sugerindo a existência de uma federação galáctica. Olha, gente, eu hoje peguei nas minhas mãos, nas minhas mãos, documentos e relatórios da aeronáutica brasileira onde mostram ali situações que, das quais eu não tenho explicação. Sabe, existia aqui no Brasil um programa semelhante ao Blue Book que existia nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Blue Book era um programa de investigação de objetos voadores não identificados que iniciou na década de 50 e foi até meados da década de 60. Se eu não me engano, ele terminou em 68. Esse programa brasileiro de investigação de OVNIs, isso existe? Existiu, né? Estava lá no Arquivo Nacional, para quem quiser conferir. Ele iniciou em 1968 e foi até meados da década de 70. Acho que em 78 foram 10 anos aí de investigação. E eu tive a oportunidade hoje de poder dar uma folhada nisso e tem realmente casos assim, que você não consegue explicar facilmente. Isso é um fato. Tem até um caso que eu não vi muitos detalhes, vi meio por cima, que é muito semelhante ao da escola Ariel, aquela da África do Sul, onde tiveram dezenas, centenas de testemunhas, crianças viram o objeto descer ali perto da escola e tal. Até hoje é um caso sem explicação. E tem um caso brasileiro semelhante. Então, que existem esses arquivos secretos de investigação de coisas anômalas, desde sempre, isso existe. Só que aqui está indo para outro nível, né? Como eu disse, tanto nesse relatório brasileiro que eu vi, quanto do David Grush, normalmente é citado alienígenas. No caso do Brasil é citado experiências anômalas, anomalias. Agora aqui eu estou com todas as letras. Os caras sentaram para trocar uma ideia com o ZT Tudo. Federação Galática, está parecendo Star Trek isso aqui. Vou prosseguir. Um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos, Joshua Hayd, compartilhou informações sobre o vazamento involuntário de tecnologia militar para adversários estrangeiros, incluindo a China. Isso envolveu professores universitários que receberam financiamento para fazer engenharia reversa de tecnologias de programas de acesso espacial. Então, além de ter essa conversa do Heisenhower com os seres alienígenas para algum tratado, que eu não sei qual seria a finalidade, também teria vazado tecnologia proveniente de recuperação de objetos que caíram nos Estados Unidos e acabou até vazando para potências não muito amigáveis com os americanos. O ex-expetor-geral E. Charles McCauley III desempreendeu um papel importante na saga dos denunciantes. Vários denunciantes apresentaram provas em vídeo, e aí que entra o DVD, de membros da comunidade de inteligência dos Estados Unidos se comunicando com extraterrestres perante o congressista da Indiana, da Indiana André Carson. Esses vídeos tiveram um impacto profundo nos congressistas, que inicialmente não levaram a sério as alegações. Então, por certo, essa fita, fita não, DVD, fita aqui no Brasil, foi passada aí para a comunidade de inteligência, para os congressistas de Indiana, e parte desses congressistas ali presentes não levaram as alegações muito a sério, talvez não acreditaram no que estava sendo mostrado no DVD. Eu gostaria de ver, né, essa peça aí. Como é que se se comunica com um alienígena que se presume que nem fala a nossa língua, né? Seria que é por telepatia? O pesquisador de OVNIs, Steve Sprague, Sprague, acho que é assim que pronuncia o nome dele, afirmou que um executivo aeroespacial de alto nível nos Estados Unidos compartilharia informações durante a audiência do Congresso sobre OVNIs em 2023, aquele congresso que aconteceu. Ele alegou a presença de alienígenas na Terra por milênios, incluindo as civilizações Genzi, e mencionou reuniões presidenciais com eles. Caramba, já tem até nome dos... do tipo de alienígena, que seriam os Genzi. E reuniões presidenciais com eles. É, né? Tem que provar isso aí, né? Eu posso chegar aqui e falar que tive uma reunião também com os habitantes de Alpha Centauri, né? Mas se eu não conseguir provar isso, tem que aparecer esse DVD. Aí, ô, Jamie Foxx, compra aí também o... o DVD que é o Jamie Foxx, que é um documentarista americano que está movendo montanhas para conseguir colocar em suas mãos a fita do E.T. de Varginha, né? Até então, ele estava pagando 200 mil dólares, que converteu para o nosso dinheiro aqui. Vai dar mais de meio milhão de reais. E parece que alguém dobrou a aposta. Estava querendo pagar o dobro disso, né? Tem que dar um toque para ele, para ele comprar também esse DVD aí, que tem presidente conversando com o E.T. tudo. Spray também descreveu um vídeo no qual o presidente Biden interagiu com os seres Genzi por meio de um dispositivo no seu ouvido. Então, tem coisas atuais acontecendo. Até o Biden conversou com o E.T.? Enquanto o John Padesta estava presente, ele destacou o avanço da energia de fusão e tecnologia laser relacionados à engenharia reversa de tecnologia Genzi. Então, todas essas tecnologias atuais, fusão nuclear, laser, né? Essas fusão por laser, tudo isso que a gente está desenvolvendo hoje em dia, na verdade, seria fruto de engenharia reversa e que o Biden estaria aí de contato direto com esses seres. É, tem que provar, gente. O Dr. James Lakatsky, um oficial da inteligência aposentado do DIA, Departamento de Inteligência, né? Confirmou que os Estados Unidos acessaram o interior de uma nave alienígena que possui uma configuração aerodinâmica adequada para voo, mas carece de componentes convencionais, como motor, asas, entradas, escapamento ou tanques de combustível. Eu falei disso semana passada, né? Que o cara diz ter entrado em uma dessas naves esfera e que ela era totalmente diferente do que a gente espera de uma aeronave, de algum objeto que possa voar. Não tem motor, não tem propulsão, não tem nada. Voar com base na tecnologia antigravidade? Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, mas volto a falar. Para você ter um motor antigravidade, esse motor, esse equipamento, ele teria que ter o equivalente da massa da Terra em energia para conseguir se voar. A antigravidade, o que seria? Ele teria que reproduzir, emular a gravidade da Terra reversa, né? Ele teria que ter a massa da Terra para poder expelir a Terra, para poder flutuar sobre a Terra, sobre a superfície. Imagina conseguir fazer isso, uma marca no tamanho de um carro que consegue ter, emular a massa da Terra para conseguir negativar a gravidade e voar, né? Negativar, né? A gravidade da Terra, né? Conseguir repelir a Terra. Para mim, soa bem complicado, gente. Teria que ter um material exótico do qual a gente não conhece para isso acontecer. Então, assim... E essa é a notícia no site... Wow! E why? Como e por quê? Eu vi isso em vários locais onde aborda esse tema e eu acho... São declarações muito fantásticas, sabe? São muito fantásticas que, tipo, a gente tem que confiar nas palavras das pessoas, né? O presidente conversando com um ponto, com um alienígena. O Biden... Esse DVD teria que aparecer. Tem vários DVDs... Tem vários DVDs... Tem vários vídeos na internet onde a gente vê interrogatório de alienígenas. Sempre até usei alguns aqui durante o vídeo. Geralmente são os greys, né? Aquela coisa toda. Mas todos caíram por Terra. Todos eram forjados. Alguns até eu trouxe aqui e mostrei que era tudo falso. Então, esse DVD está guardado as chaves em algum lugar e várias pessoas viram em... Então, vamos contar... Só fazendo um comparativo com o do Eteri Varginha aí, né? Existem vários relatos de pessoas que assistiram a fita, né? P-Médicos... Tem o cara... Acho que é o... Léo, o nome do rapaz? Acho que é Léo. Lá do Paranormal e tal, que ele também... Diz ter visto. Tem vários relatos e todos os relatos das pessoas que assistiram batem, né? Tipo, as informações contidas nas declarações de quem viu bate com uma com a do outro. Então, temos, assim, né? Muitas evidências de que a fita existe. Agora, esse DVD aí... Puxa, eu queria ver... O presidente Eisenhower... Eisenhower... Biden... Nossa, eu queria muito ver isso. E qual seria o tratado, né? Qual seria o acordo? Não sei, gente. É muito fantástico pra mim. Como eu disse pra vocês, eu não duvido que exista materiais secretos de objetos anômalos aí que ninguém consegue explicar. Eu mesmo coloquei nas minhas mãos, hoje, na minha mão, documentos oficiais da aeronáutica onde estava, falando de objetos que foram perseguidos por caça, que faziam voos e curvas impossíveis. Eram... Não eram defeitos do radar. Eram coisas que você conseguia conferir no visual e no instrumento, sabe? Então, isso é uma prova pra mim de que alguma coisa estranha no céu está acontecendo assim como acontece nos Estados Unidos. Só que no Brasil parece que não se dá muita atenção pra isso. Tem casos, assim, tão cabeludos quanto o que a gente ouve falar vindo do lado de fora. Mas o Brasil meio que não liga, né? Agora, relatos como esse, gente, pra mim... Tem que ter mais evidência. Tem que mostrar essa fita aí, esse DVD aí pra gente, né? Ai, ai. Tipo, eu acompanho, gente, desde sempre a evolução dos motores de fusão, dos reatores de fusão nuclear, né? Eu lembro, desde quando era conceitual, já li muito sobre isso, desde quando era conceitual. E até, eu acho um desrespeito com os cientistas, com os físicos que trabalham nessa área. Falar que isso não é fruto do trabalho deles, assim, de alguma coisa que veio de fora. Só a minha opinião, sabe? Mas, enfim, né? Quando tiver mais informações sobre isso, se esse DVD aparecer, eu trago pra vocês. Eu fico, assim, muito receoso com essas informações que vão aparecendo, porque algumas parecem que até acabam aumentando descrédito nessas coisas todas. Porque me soam tão fantasiosos que acabam, sei lá. Mas, enfim, é isso. Desculpa, eu acabei, acho que me alongando um pouco demais. Estou um pouco cansado. Acabei falando mais sobre essa matéria do que precisaria. Mas, enfim, tô com vontade de conversar. É isso, vou ficando por aqui. E lembrando que, se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode comprar as roupas na Insider. E estamos nos aproximando da Black Friday. Então, se você usar o cupom SHWARZABF, no link que tá aqui embaixo na descrição, você vai ganhar 15%, e não 12%, 15% de desconto pra comprar qualquer peça lá na Insider. E o cupom SHWARZA pode te dar até 40% de desconto nas compras lá na Insider. Por quê? Porque o cupom SHWARZA vale 15%. E lá no site da Insider já está à venda as promoções de Black Friday, os descontos relacionados à Black Friday. Então, vai somar os descontos lá do site mais o desconto do SHWARZA15. Então, pode chegar até 40%, quase 50% do preço das roupas lá na Insider. Então, é o melhor momento para você que não conhece as peças da Insider, é comprar aí e conhecer a T-shirt, future shorts e as outras roupas lá da Insider. Beleza? Então, tem o link aqui embaixo na descrição. O cupom nesse mês é SHWARZABF. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E hasta! Um grande abraço pra vocês.